Bem-vindos a mais um webinar da série de webinars em torno da Business Intelligence. Neste webinar vamos ligar a Business Intelligence à Teoria dos Jogos. Portanto, o meu nome é Cássio Pedro Gonçalves, portanto sou professor associado na Universidade de Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações. Sou investigador em Ciências da Complexidade, Tecnologias Quânticas, Inteligência Artificial, Estudos Estratégicos, Intelligence e Segurança, Fintech e Modulação do Risco Financeiro. Este webinar insere-se numa sequência de webinars em torno da Business Intelligence. Já demos no primeiro webinar, e que vai ser colocado o link na descrição deste vídeo, no primeiro webinar trabalhámos o conceito Intelligence, conceitos fundamentais relacionados com a Business Intelligence, com os estudos em Intelligence em termos gerais e com a Business Intelligence mais especificamente. E vimos o ciclo da Intelligence. Neste webinar vamos trabalhar com o ciclo da Intelligence, portanto vamos partir do ciclo da Intelligence e começar a trabalhar técnicas e métodos de apoio à tomada de decisão ligados à Business Intelligence, neste caso à teoria dos jogos. Portanto vamos trabalhar com a teoria dos jogos. Então olhando para o ciclo da Intelligence e retomando o ciclo da Intelligence, nós temos as diferentes fases, começando com o planeamento e a direcção, que vai definir qual é que é o problema com que estamos a lidar, um problema de tomada de decisão. E nós vamos trabalhar principalmente com a Strategic Intelligence no âmbito empresarial, portanto nesse contexto, tomada de decisão estratégica, vai ser definido ao nível do planeamento e direcção, definido ao nível da governance organizacional, qual é que é o problema e as necessidades de Intelligence vão decorrer dessa dimensão, portanto, e dessa atividade ligada ao planeamento e direcção, identificando o problema com que se está a trabalhar. Já vamos ver em detalhe essa fase, portanto, planeamento e direcção. Relativamente à questão, a fase seguinte, portanto, as necessidades de Intelligence, ou seja, e aqui retomando por Intelligence intente-se todas as atividades de produção de conhecimento realmente relevante para a tomada de decisão, neste caso e particularmente neste vídeo, mas ao longo dos diferentes vídeos da teoria dos jogos, estamos a falar da teoria dos jogos de estratégia, vamos estar a lidar com Strategic Intelligence, logo, é todo, quando falamos em Intelligence estamos a falar de toda a produção de conhecimento necessária à tomada de decisão estratégica, nesse sentido, são as atividades ligadas à Strategic Intelligence, e essa produção de conhecimento ligada à Strategic Intelligence, neste caso vamos utilizar a teoria, mostrar como é que a teoria dos jogos pode ser utilizada enquanto ferramenta de análise de cenários ligada à Strategic Intelligence no âmbito empresarial, logo, Business Strategic Intelligence. Então temos uma fase inicial de recolha de informações, depois uma fase de processamento dessas informações, e na análise e produção é aí que entra a teoria dos jogos. De qualquer modo, no problema que vamos analisar, vamos percorrer um pouco deste ciclo, da sequência deste ciclo. Aplicando, portanto, a teoria dos jogos correspondem a métodos de apoio à decisão utilizados na cenarização, é um dos métodos que pode ser utilizado na cenarização estratégica, no âmbito da Business Strategic Intelligence, e também da Strategic Intelligence em termos gerais, não só no âmbito empresarial, mas também no âmbito da política e também da defesa e segurança. E temos, mas aplicando então a teoria dos jogos, ela pode ser utilizada como técnica de cenarização, e daí resultam, há um resultado da análise estratégica, de onde vão resultar recomendações ou uma conclusão em relação ao problema em questão. Vamos então ver a dimensão do planeamento e direcção e olhar um pouco mais para a questão do problema. Portanto, ao nível do planeamento e direcção, temos vários elementos centrais que vão determinar todo o processo de recolha de informações e todo o ciclo ligado à Business Intelligence. Começamos com o Problem Statement, nomeadamente, portanto, a definição do problema, qual é o problema com que se está a trabalhar, as Main Questions, ou seja, a definição de questões centrais em torno do problema e que carecem de resposta, e dessas Main Questions e da definição do problema resultam as Specific Intelligence Concerns, ou seja, as necessidades específicas de Intelligence, e é aquilo que nós, é o conhecimento que nós precisamos de ter para resolver o problema. essa é a grande questão aqui e que depois isso vai ter de ser alvo de recolha de informações. Daqui decorrem dois grandes pontos, quais é que são os stakeholders, portanto, e há necessidades específicas de Intelligence relacionadas com os stakeholders, isso é uma questão que recorrentemente iremos trabalhar. e depois temos os elementos essenciais de informação, que são dois, isto são dois dos grandes pontos a terem atenção nas Specific Intelligence Concerns, ou seja, nas necessidades específicas de Intelligence. Daqui do planeamento e direcção deve resultar um plano de recolha de informações, e esse plano de recolha de informações vai determinar todo o processo de recolha de informações, as fontes que se vão utilizar, e depois, face aos elementos que se têm, vamos ter de ver como é que vamos processar aqueles dados, que tipo de técnicas de Analytics e estatísticas de análise de dados, etc., inclusive é de Machine Learning que podem ser aplicadas, dependendo do problema e dependendo do, e se depende do problema, depende dos dados também, portanto o problema vai determinar o tipo de análise que se vai fazer, mas também vai determinar o tipo de dados que se vai recolher, e o tipo de dados que se vai recolher também determina o tipo de análise que se tem, que tem de ser realizada. Portanto, isso ao nível deste processamento, portanto ao nível deste processamento entra principalmente a área da Data Science e da estatística da Business Analytics ligada ao processamento de dados. Portanto, vamos então ver, tendo o planeamento e direcção, depois temos o processamento das informações, temos a fase posterior de análise e produção, e é aí que entra a teoria dos jogos. Vamos ver então um exemplo. Este vai ser o exemplo que vai nos permitir introduzir os principais conceitos da teoria dos jogos centrais com que vamos trabalhar, nomeadamente os equilíbrios de NEST em estratégias puras e em estratégias mistas. Esse é o conceito da matriz de jogo e também a árvore de decisão, que depois irá ser trabalhada, portanto, e temos tudo num problema integrado. Então, temos uma companhia aérea, que é a Hard Flight, e uma outra companhia aérea, que é a Safe Build. Elas são concorrentes diretas e encontram-se a avaliar a possibilidade de expandirem para uma nova rota de voo. Portanto, este é o problema de decisão estratégica para ambas. Cada uma das companhias sabe que a outra está a avaliar esta opção estratégica. Ok, portanto, e aqui temos uma dimensão de informações estratégicas. Cada uma, quais é, que conhecimento é que cada uma tem. Cada uma sabe que a outra está a avaliar esta opção estratégica. Agora, não sabe, é o que é que cada uma não sabe o que é que a outra vai decidir. O objetivo central definido por cada uma delas, portanto, temos aqui o objetivo estratégico. Isto vai, o objetivo estratégico vai determinar quais é que são os payoffs do jogo. Porque, portanto, em termos de cenarização, enquanto técnica de cenarização, e é nesses termos que a teoria dos jogos é utilizada no âmbito da Business Intelligence, enquanto técnica de cenarização estratégica, quando estamos a cenarizar nós temos de ver qual é que é a combinatória de escolhas estratégicas alternativas dos jogadores. Isso determina os cenários, portanto, determina os cenários que temos, os cenários alternativos, e que decorrem, então, das escolhas estratégicas dos diferentes jogadores. Temos também de ver, para cada cenário, o que é que cada um dos jogadores ganha, o que é que cada um dos jogadores perde. Portanto, no fundo, os payoffs associados a cada jogador. Ora, esses payoffs, ou os payoffs esperados associados a cada um dos jogadores, esses payoffs devem estar em correspondência com aquilo que é valorizado pelo jogador, neste caso, os objetivos estratégicos. Portanto, os objetivos estratégicos definem as métricas associadas, neste caso, ao nível dos payoffs. E iremos ver, para vários dos exemplos com que iremos trabalhar, na série relacionada com a teoria dos jogos aplicada à Business Intelligence, que este segundo webinar inicia essa série, da teoria dos jogos aplicada à Business Intelligence, vamos ter de, iremos ver diferentes definições de payoffs em função da, definidos em função dos objetivos estratégicos dos diferentes jogadores. Portanto, neste caso, o objetivo central definido por cada uma das empresas é a conquista de cota de mercado. Ora, se é conquista de cota de mercado, a ideia central da teoria dos jogos é que cada jogador tenta maximizar o seu payoffs esperado. Nesse sentido, o payoff aqui vai ser qual? A cota de mercado. Porque é esse o objetivo estratégico. Portanto, tem de haver esta consistência entre objetivos estratégicos e os payoffs a serem definidos. E, portanto, as métricas devem refletir os objetivos estratégicos no processo de escolha estratégica e no processo de cenarização estratégica, que é nesses termos com que estamos a trabalhar. Ora, uma terceira companhia, Flash Gordon, que opera na rota e encontra-se a avaliar o possível impacto estratégico de entrada destas potenciais novas concorrentes. Ora bem, nós estamos a trabalhar para a unidade, em todos estes webinars nós vamos, a ideia era central, não estamos a rever, a abordar a teoria dos jogos ao nível geral dos jogos protótipos. Estamos a, vamos trabalhar sempre com os jogos aplicados a problemas de gestão. Logo, sendo jogos aplicados a problemas de gestão, estamos, vamos assumir sempre a posição de um stakeholder. Neste caso, o stakeholder para o qual estamos a trabalhar é a Flash Gordon. Ora bem, e a questão que se coloca é que, então, temos três stakeholders. Temos a Art Flight, a Safe Build e a Flash Gordon. O que é que é que a Flash Gordon? A Flash Gordon não tem capacidade de influenciar a Art Flight e a Safe Build em relação à decisão de se expandir ou não para a nova rota de voo, então, aquilo que a Flash Gordon tem, neste caso, é de avaliar, está numa situação em que tem de avaliar a ameaça de entrada de novas concorrentes. Esse é o problema para a Flash Gordon. E nós estamos na posição da Flash Gordon. Portanto, quem vai estar a construir este jogo vai ser a Flash Gordon. Com o que fim? Intelligence preditiva. vai tentar prever o que é que os dois jogadores, neste caso, Art Flight e Safe Build, jogadores neste caso porque têm escolhas estratégicas, ou vão entrar ou não vão entrar, e nesse sentido assumem o papel dos jogadores neste problema. São eles que vão tomar a decisão, cada uma delas independentemente da outra, entre expandir ou não expandir, portanto, e nesse sentido, sendo assim, do ponto de vista da Flash Gordon, o que é que ela está a fazer? Está a tentar prever o comportamento destes jogadores no sentido de avaliar a ameaça de entrada de novos concorrentes, neste caso na sua rota, na rota onde ela já opera. Pode entrar a Art Flight, pode entrar a Safe Build, podem entrar ambas. E isso tem consequências para a Flash Gordon. Portanto, nós estamos a trabalhar para a unidade de Business Intelligence da Flash Gordon. Nem todas as empresas têm unidades de Business Intelligence. E muitas vezes as atividades de Business Intelligence estão distribuídas em função de problemas decisionais, seja problemas decisionais na área financeira, seja problemas decisionais na área, ao nível estratégico, marketing, por aí adiante, e vamos ter diferentes, por vezes diferentes departamentos e até multidepartamentos envolvidos em atividades de Business Intelligence, mas que na verdade não existe uma unidade de Business Intelligence. Neste caso estamos a assumir que a Flash Gordon tem uma unidade de Business Intelligence, ou seja, que monitora o mercado, que tenta fazer previsões ao nível económico, financeiro, ao nível da evolução do negócio, no sentido da Flash Gordon poder tomar decisões estratégicas, melhores decisões estratégicas. Portanto, um suporte à tomada de decisão estratégica. Ora bem, e nós estamos, vamos assumir sempre, e isto vai acontecer em todos os casos que vamos analisar, vamos sempre assumir a posição de um dos stakeholders. E neste caso estamos a assumir a posição da Flash Gordon, trabalhamos para a Flash Gordon, para a unidade de Business Intelligence da Flash Gordon. Ora bem, o que é que há a recolher aqui? Portanto, vamos analisar. A Flash Gordon já tem estas informações. Portanto, o Problem Statement é a avaliação da ameaça de entrada de duas novas concorrentes na rota da Flash Gordon, Hard Flight e Safe Build. E agora vêm as Main Questions. Portanto, temos o Problem Statement, a seguir Main Questions. Main Questions. E aqui as Main Questions, temos que começar por colocar uma, há aqui uma pergunta central, porque isso vai determinar depois o tipo de recolha de informações, é o que é que nós já sabemos. O que é que nós já sabemos já são informações estratégicas que nós temos. E do ponto de vista da Flash Gordon não se trata aqui, trata-se aqui de avaliar, estamos a lidar com Intelligence Preditiva. Iremos ver os casos de Intelligence Preditiva e que propõe também uma, propõe recomendações em termos de cursos de ação. Neste caso se trata simplesmente de uma análise de risco associada, de risco estratégico associada à entrada de novas concorrentes. Esse é o objetivo da análise de Intelligence neste caso. Poderia ser também para a Flash Gordon saber o que é que ia fazer ou tentar condicionar a entrada destas concorrentes. Isso seria outro problema. O problema com que estamos a lidar neste caso é especificamente avaliar a ameaça de entrada destas duas novas concorrentes na rota da Flash Gordon. Ok, e as questões que se colocam aqui é, em primeiro lugar, o que é que já sabemos? Nenhuma das empresas da ArtFlight e Safe Build operam na rota da Flash Gordon. Isso é uma informação que, enquanto analistas da unidade de Business Intelligence da Flash Gordon, temos. Portanto, esta informação não precisamos recolher, já temos. Ambas estão a avaliar a decisão, ambas, ArtFlight e Safe Build, estão a avaliar a decisão de entrar na rota. E cada uma sabe que a outra está a avaliar essa decisão de entrar na rota, tendo anunciado esse facto publicamente. Portanto, isto nós já sabemos também. As empresas têm perfis de mercado semelhantes, ArtFlight e Safe Build, e entram em concorrência direta com a Flash Gordon na rota. Portanto, isto também sabemos. A avaliação decisional está a ser realizada de modo independente, ou seja, ArtFlight e Safe Build não estão em comunicação neste processo. E o objetivo de cada uma delas é a conquista de cota de mercado, isto nós também sabemos. Portanto, isto são informações que, enquanto analistas da unidade de Business Intelligence da Flash Gordon, já sabemos. Portanto, essas informações não precisam de ser recolhidas, já as sabemos e determinaram o próprio processo, a ativação do próprio processo de recolha de informações relacionadas com esta ameaça de entrada de duas novas concorrentes. Agora, o que é que nós não sabemos? Isso carece de análise de intelligence. Qual é a previsão do sentido de decisão de cada uma das empresas? Isto nós precisamos saber. Ou seja, temos de avaliar qual é que vai ser o sentido de decisão, tentar prever para onde é que elas, o que é que elas vão decidir. Esse é o nosso problema, no sentido de podermos avaliar a ameaça de entrada. Vai entrar uma? Provemos que, à partida, elas vão optar por não entrar? Ou vão optar por entrar? Vão optar as duas por entrar? Ou só uma delas? Qual delas? Portanto, são questões que se colocam. E é isso que carece da análise de intelligence. Portanto, em termos de Specific Intelligence Concerns, informações que temos de recolher, estamos a seguir o ciclo da intelligence. Temos a definição, temos de ter aqui uma definição das necessidades específicas de intelligence. Vamos começar por identificar os stakeholders centrais. ArtFlight e SafeBuild. Flash Gordon, que é líder nesta rota, onde estamos a operar, portanto, e para onde ArtFlight e SafeBuild querem entrar. E aqui os elementos essenciais de informação que temos de recolher são os objetivos estratégicos de cada empresa, ou seja, qual é a cota de mercado prevista, no caso, para cada situação alternativa, para cada cenário alternativo. Aqui os cenários estão determinados pelo padrão de escolhas. Entram ambas? Uma entra, a Flash Gordon entra e a SafeBuild não entra? Ou é a SafeBuild que entra e a Flash Gordon... Não, a ArtFlight entra e a SafeBuild entra? A ArtFlight não entra, mas a SafeBuild entra? A ArtFlight entra e a SafeBuild não entra? Ou não entra nenhuma? Portanto, temos aqui várias alternativas dependendo do padrão de escolha. Portanto, é a tal combinatória de escolhas estratégicas. Ora, dessa combinatória, já os cenários conseguimos estimar a partir daí, portanto, isso conseguimos saber. A grande questão é a previsão para cada um destes cenários da cota de mercado. Portanto, para cada cenário nós temos de ter uma cota de mercado prevista, ou uma cota de mercado esperada para cada jogador, porque sabemos porquê que é assim, porque nós sabemos que o objetivo estratégico deles é a conquista de cota de mercado. Ok, e é isso que eles valorizam, portanto, eles vão tentar maximizar a cota de mercado e a escolha deles vai ser condicionada por isso. Então aí, nesse sentido, temos de realizar um estudo de mercado para identificar para cada um dos cenários qual é que seria a cota de mercado prevista. Ora, da recolha de informações, e esse é o processo de recolha de informações e de processamento, portanto, na recolha e no processamento vamos ter de ver para cada um destes cenários qual é que é a cota de mercado prevista. Tendo essa cota de mercado prevista após o processamento, após esta fase de processamento, ao entrarmos na análise e produção, vamos entrar com a teoria dos jogos para cenarizar. Ora bem, então vamos ver. Da recolha de informações e análise de mercado, resultaram as seguintes cotas de mercado previstas pelos analistas da unidade Business Intelligence da Flash Gordon para Hard Flight e Safe Build, em que a primeira cota de mercado corresponde ao payoff previsto da Hard Flight, ou seja, a cota de mercado prevista da Hard Flight, e a segunda ao payoff previsto da Safe Build. Ok. Hard Flight não expande e Safe Build não expande. 10, 10. Está expressa em percentagem. Hard Flight não expande e Safe Build expande, 15, 20. Hard Flight expande e Safe Build não expande, 20, 15. E Hard Flight expande e Safe Build expande, 12, 12. Portanto, estas decorreram do estudo de mercado realizado, foram as cotas de mercado previstas ao nível decorrentes do estudo de mercado. E portanto, tendo as cotas de mercado previstas para cada uma destas empresas, tendo as estandos associadas aos cenários, nós agora podemos fazer análise, aplicar à teoria dos jogos para analisar aquilo que será, tentar identificar o sentido da decisão de cada uma destas empresas. Vamos então olhar para aqui. Portanto, nós temos os cenários e podemos sistematizar estes cenários numa matriz de jogo. Estão aqui sistematizados, portanto, temos uma matriz de jogo em que há um jogador que é jogador que pomos em linha e outro jogador que pomos em coluna. Em linha temos a Hard Flight, não expande ou expande. São as duas alternativas estratégicas, as duas escolhas alternativas estratégicas para ela. Para a Safe Build também temos duas escolhas alternativas, ou não expande ou expande. Ora bem, tendo em atenção este ponto, portanto, nós sabemos que se nenhuma delas expandir, a Hard Flight ganha 10 e a Safe Build também ganha 10, portanto, essa é a cota de mercado prevista e está expressa em porcentagem esta cota de mercado. Portanto, não expande, não expande, é 10 para a Hard Flight, 10 para a Safe Build. O primeiro payoff é sempre o payoff do jogador linha. O segundo payoff é sempre o payoff do jogador coluna. Quem chama-se jogador coluna porque as escolhas estratégicas deles estão expressas na coluna. Este Hard Flight chama-se jogador linha porque as escolhas estratégicas desses jogadores estão em linha, lêem-se em linha. Aqui é Hard Flight não expande, Safe Build não expande. Quando a Hard Flight não expande e a Safe Build expande, prevê-se um payoff de 15 para a Hard Flight e de 20 para a Safe Build. Portanto, quando a Hard Flight não expande e a Safe Build expande, 15, 20. Não expande, expande, 15, 20. Quando a Hard Flight expande e a Safe Build não expande, 20 para a Hard Flight, 15 para a Safe Build. 20, 15. 20, 15. Portanto, Hard Flight expande, Safe Build não expande, 20 para a Hard Flight, 15 para a Safe Build. Quando ambas expandem, a previsão é que tenhamos um payoff de 12 para a Hard Flight e 12 para a Safe Build. Ok. Portanto, que era o cenário final. Já temos os cenários expressos em matriz de jogo. A matriz de jogo pode ser utilizada para nos orientarmos em termos de análise de equilíbrios de NAS. É mais fácil de analisar os equilíbrios de NAS a partir daí do que a partir destes cenários. Mais adiante, quando aplicarmos inteligência artificial para a análise de equilíbrios de NAS, portanto, irá ser feito um vídeo específico para isso, com a linguagem Python e um Analytics Engine associado com a inteligência artificial que vai selecionar ou vai identificar logo muito rapidamente os equilíbrios de NAS, a estrutura é semelhante a esta, ou seja, nós essencialmente temos de dar à inteligência artificial os cenários e ela consegue calcular o equilíbrio de NAS. O algoritmo de base é semelhante àquele que vamos utilizar, mas agora com as matrizes, portanto. Então vamos ver, neste caso existem dois equilíbrios de NAS em estratégias puras, ArtFlight não expand, SafeBuild expand, ArtFlight expand, SafeBuild não expand. Vamos ver como é que chegamos ao equilíbrio de NAS e o que é que é um equilíbrio de NAS. Portanto, e vamos fazer então, analisar o processo aqui na própria matriz, isso vou fazer manualmente. Portanto, nós temos aqui então a ArtFlight, vamos analisar, para analisarmos o equilíbrio de NAS, a ideia central do equilíbrio de NAS e o conceito de equilíbrio de NAS é uma situação em que nenhum dos jogadores ganha mais, ganha mais, pode ganhar o mesmo, mas nenhum jogador ganha mais mudando unilateralmente de estratégia. Ora, como é que identificamos estes equilíbrios? Como é que os calculamos a partir de uma matriz de jogo? Basicamente vamos ver para cada jogador, em cada cenário em que ele se pode situar, portanto, assumimos a posição de cada jogador e para cada jogador vemos em cada cenário alternativo em que ele se pode situar, qual é que é a melhor escolha estratégica, qual é a melhor resposta possível, ou seja, qual é a resposta que lhe maximiza o payoff. Tendo em atenção esse ponto, se todos os jogadores jogarem assim, chegamos a um equilíbrio. Este, para já, é o equilíbrio de NAS e estratégias puras, depois iremos ver os equilíbrios de NAS e estratégias mistas. O princípio é o mesmo, ou seja, maximizar, mas o equilíbrio de NAS e estratégias mistas é mais fácil de obter utilizando um método de conduzir a uma indiferença estratégica do outro jogador entre estratégias puras, mas isso vamos ver a seu tempo. Para já, vamos nos centrar no equilíbrio de NAS e estratégias, portanto, não nos estratégias mistas, e inclusive é no conceito de estratégias mistas, vamos nos situar somente no conceito de estratégias puras. Portanto, temos aqui dois equilíbrios, temos a questão do equilíbrio de NAS, portanto, vamos analisar em estratégias puras. E a ideia é, para chegarmos a esse equilíbrio de NAS, vemos para cada jogador o que é, qual é, em cada cenário em que ele se pode situar, onde é que ele ganha mais. Portanto, qual é a escolha estratégica que lhe maximiza o pay-off para cada cenário alternativo em que ele se situa. Se assim fizermos para todos os jogadores, chegamos ao equilíbrio de NAS, ao equilíbrio de NAS em estratégias puras. Vamos então ver qual é a melhor resposta possível. No caso, o plus azul, os pay-offs do jogador linha, neste caso da ArtFlight, e vamos pôr a vermelho os pay-offs do jogador coluna, neste caso a SafeBuild. Vamos pôr então a vermelho. Ok. Vamos analisar primeiro na perspectiva da ArtFlight. Ora, na perspectiva da ArtFlight, ela pode situar-se, pode estar em dois cenários alternativos, não sabe qual é que vai ocorrer. Portanto, ou a SafeBuild não expande ou expande. São os dois cenários alternativos. Ora, quando a SafeBuild não expande, estamos na primeira coluna, a ArtFlight pode não expandir ou expandir. Ora, se ela não expandir, como o primeiro pay-off corresponde ao jogador linha, portanto a ArtFlight, no caso de não expandir, ou seja, se for para a primeira linha, estando neste cenário em que a SafeBuild não expande, qual é a melhor alternativa? Neste caso é expandir, porque ganha 20, enquanto que ali ganhava 10. Sublinhamos o caso em que, sublinhamos o melhor, a melhor resposta, a melhor escolha estratégica para este cenário. Portanto, para a ArtFlight. Portanto, para a ArtFlight, a melhor escolha estratégica, neste caso, é expandir. Porque se não expandir, quando a SafeBuild não expande, se ela não expandir, recebe 10, enquanto que se expandir, recebe 20. Ok, vamos então ao outro cenário alternativo. A SafeBuild, no caso em que a SafeBuild expande, o que é que é melhor para a ArtFlight fazer? Ora, neste caso, se ela expandir, recebe 12. Se não expandir, a cota de mercado prevista é 15. Portanto, quando a SafeBuild expande, ela vai ter aquilo que maximiza o pay-off para a ArtFlight, é não expandir, porque recebe 15, aqui tem um pay-off de 15, é o que lhe maximiza o pay-off neste caso, é a melhor resposta, enquanto que ali a melhor escolha estratégica é 15, em vez de 12. Aqui recebia 12, se expandisse, e ali 15, não expandido, é preferível ir para o 15. Portanto, segue para ali. Portanto, sublinhamos a melhor alternativa para a ArtFlight. Agora vamos sublinhar as melhores alternativas na perspectiva da SafeBuild. Portanto, na perspectiva da SafeBuild, vamos fazer exatamente a mesma coisa. As escolhas estratégicas, neste caso, estão em coluna para a SafeBuild, e vamos ver os dois cenários alternativos em que ela se pode situar. Ora, quando a ArtFlight não expande, ou seja, estamos na primeira linha, o que é que é melhor para a SafeBuild fazer? Se não expandir, recebe 10. Se expandir, recebe 20. Então é preferível expandir. Ok. E no caso em que a ArtFlight expande, o que é que é melhor para a SafeBuild fazer? Ora, aqui recebe 12, aqui recebe 15, é preferível para a SafeBuild não expandir. Portanto, quando a ArtFlight expande, entre expandir e não expandir, é preferível a SafeBuild não expandir, porque tem 15 em vez de 12. Portanto, estamos agora a analisar o segundo payoff. É o payoff do jogador cluna. Ora bem, temos então dois casos em que estão sublinhados as melhores respostas. Quando os casos em que todos os jogadores coincidem com as melhores respostas, é um equilíbrio de Nash. Portanto, temos aqui um equilíbrio de Nash e aqui outro. Ou seja, quando temos dois sublinhados, temos um equilíbrio de Nash. Portanto, esse é o algoritmo. Agora, a questão, repare-se, não é mais vantajoso para a ArtFlight a passar a não expandir, porque deixava de ganhar 20 para ganhar 10. Portanto, ganhava menos. Não é mais, e também não é mais vantajoso, portanto, neste equilíbrio, expande, não expande. Não é mais vantajoso para a ArtFlight mudar, porque aqui deixava de ganhar 20, passava a ganhar 10. Mas também não é mais vantajoso para a SafePill passar de não expandir para expandir, porque deixava de ganhar 15, passava a ganhar 12. Portanto, nenhum dos jogadores tem um incentivo para mudar de estratégia. E se fosse 20 aqui? Vamos pôr aqui 20. O que é que acontecia? Ora, se fosse 20 aqui, tínhamos que sublinhar os dois, porque eram os dois equivalentes. Portanto, para a ArtFlight era indiferente entre não expandir ou expandir, ganhava a mesma coisa. Portanto, sublinhávamos os dois. Continuava a ser equilíbrio de Nash? Continua, porque a questão do equilíbrio de Nash é esta. Nenhum dos jogadores ganha mais mudança de estratégia. Ora, SafePill ganha mais mudança de estratégia? Não. Ganhava menos. Passava de 15 para 12. ArtFlight ganhava mais mudança de estratégia? Não. Ganha o mesmo. Passava de 20 para 20. Portanto, neste caso, não ganhava mais mudança de estratégia. E aqui estamos a falar de mudar de estratégia unilateralmente. Ou seja, esse jogador mudar de estratégia mantendo o outro a mesma estratégia. Portanto, nenhum dos jogadores ganha mais mudando unilateralmente de estratégia. Esse é o ponto central. Portanto, vamos regressar ao caso anterior. Portanto, era 10 e aqui temos os dois equilíbrios de Nash. Portanto, temos então dois equilíbrios de Nash. Estes equilíbrios de Nash permitem fazer uma previsão em termos de cenários. Portanto, existindo dois equilíbrios de Nash em estratégias puras, temos uma situação em que ArtFlight não expande e a SafeBuild expande, ou ArtFlight expande e a SafeBuild não expande. Portanto, isso seria o dois ótimos estratégicos ali presentes. Não sabemos qual é o equilíbrio que vai ser escolhido. Portanto, temos dois cenários alternativos, em que um tem vantagem em expandir e o outro não. E, portanto, são os equilíbrios de Nash em estratégias puras. Ok. Até aqui, se existisse um equilíbrio único, nós poderíamos dizer, conseguíamos prever, há um equilíbrio de Nash, essa era a previsão em termos de cenário daquilo que vai ocorrer. E aí poderíamos dizer, ok, é isso que nós prevemos que vai acontecer. Agora, com dois equilíbrios de Nash, a não ser que haja um que seja mais vantajoso para ambos os jogadores, neste caso não há um que seja mais vantajoso para ambos os jogadores simultaneamente, nós não conseguimos indicar, a partir da qual é que seria o equilíbrio de Nash em estratégias puras, a ser selecionado. Tínhamos dois equilíbrios de Nash em estratégias puras, duas previsões alternativas. O que há de interesse aqui é que, em termos de estratégias puras, em termos de estratégias puras, nós, a nossa previsão é que uma entre e a outra não. Agora, a questão que se coloca, quando nós temos dois equilíbrios de Nash em estratégias puras, se temos um só, as probabilidades dos cenários vão para um para esse equilíbrio de Nash e zero para as restantes alternativas. Portanto, nenhuma das outras vai ser selecionada, quando existe um só equilíbrio de Nash em estratégias puras. Portanto, vai ser esse selecionado e mais nenhuma alternativa. Esse é o cenário previsto, e mais nenhum, portanto, com probabilidade um, e mais nenhum cenário. Agora, quando temos mais do que um equilíbrio, temos aqui de fazer mais alguma análise. Nesse sentido, vamos ter de calcular, vamos ter de avaliar e responder a uma pergunta central, quais é que seriam as probabilidades, se quiséssemos atribuir aqui probabilidades, quais é que seriam as probabilidades associadas aos diferentes cenários. Portanto, se quisermos pensar em termos de probabilidade, qual é a probabilidade, por exemplo, da ArtFlight expandir, ou a probabilidade da ArtFlight não expandir. Qual é a probabilidade da SafeBuild expandir, ou a probabilidade da SafeBuild não expandir. E, a partir daí, qual é a probabilidade associada a cada um dos cenários. Ora bem, neste contexto, em termos de probabilidades, nós não temos, repare-se, nós temos apenas os cenários com as estratégias puras. Não temos cenários com probabilidades. Como é que nós extraímos probabilidades? Podemos extrair probabilidades transitando para o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Ora, o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, portanto, também cada jogador otimiza, mas otimiza o seu payoff esperado em termos de probabilidades, trabalhando com probabilidades. Mas como é que nós podemos calcular, há um método de cálculo dos equilíbrios de Nash em estratégias mistas, extraindo probabilidades para cada jogador, trabalhando a partir do ponto de indiferença para o outro jogador. Ou seja, vamos ver isso a funcionar aqui. Portanto, nós podemos extrair probabilidades, é essa a utilidade das estratégias mistas, é que nos permite calcular probabilidades associadas aos diferentes cenários, e as probabilidades de cada jogador escolher cada alternativa. Portanto, podemos trabalhar nesses termos, e a questão que se coloca é esta. Ou, portanto, podemos extrair essas probabilidades a partir dos payoffs. Somente a partir dos payoffs e da combinatória de escolhas, podemos obter probabilidades associadas aos diferentes cenários. E são probabilidades para um equilíbrio de jogo, em que nenhum jogador também tem vantagem em mudar. Agora, esse equilíbrio de jogo é obtido a partir de um método próprio, como? Portanto, basicamente, o que é que nós fazemos? Nós pegamos, vamos pensar assim, temos que passar a pensar em termos de um jogo de azar. Portanto, em que cada jogador joga com uma determinada probabilidade. Então, vamos olhar para a ArtFlight primeiro. Na perspectiva da ArtFlight, a ArtFlight ou não expande com probabilidade P, ou expande com probabilidade 1 menos P. E nós vamos ter de calcular o valor, portanto, as probabilidades somam 1, portanto, P mais 1 menos P somam 1, tem de somar 1. Portanto, se fossem três estratégias alternativas, tínhamos a probabilidade do primeiro, a probabilidade do segundo, a probabilidade do terceiro, por exemplo, e tinha tudo de somar 1. E a ideia é que isto vai funcionar como se fosse uma moeda ou uma experiência aleatória, em que tem uma probabilidade P de não expandir, e uma probabilidade de 1 menos P de expandir. Ok. Portanto, vamos ter uma probabilidade para não expandir e uma probabilidade para expandir. 1 menos P, porquê? Porque P mais 1 menos P dá 1. A incógnita aqui é P, neste caso, a probabilidade de não expandir. Ora, o que é que acontece aqui? Quando a ArtFlight não expande, ou expande com uma determinada probabilidade, as escolhas estratégicas para a safe build, em termos de estratégias puras, considerando entre não expandir e expandir, vão ter aleatoriedade envolvida. Ou seja, se a safe build não expandir, o que é que lhe vai acontecer? Se a safe build não expandir, está aqui, quando a ArtFlight não expande, ora, não expande, não expande, qual é o payoff para a safe build? É 10. Ok. No cenário em que nenhuma delas expande, a safe build tem um payoff de 10. Portanto, estamos a olhar para os segundos payoffs. Eu vou pôr aqui como a vermelho, exatamente como fizemos na outra matriz. Portanto, para se ver bem, para se distinguir bem. Vamos pôr aqui a vermelho. A vermelho. A vermelho. Aqui. E a vermelho aqui. Ok. Já vamos para o azul, que era a cor que nós tínhamos escolhido para os payoffs da ArtFlight. Ora bem, vamos então ver. Estes são os payoffs que nós temos aqui, são os payoffs da safe build. Portanto, nesta tabela temos os payoffs da safe build. Não é os payoffs da ArtFlight, isso é muito importante. Os payoffs que nós temos aqui, este quadro que está aqui, tem os payoffs para a safe build. Portanto, e aí vem um ponto, um método de cálculo de equilíbrio de Nash, em estratégias mistas, vai ter as probabilidades, nós temos um quadro, é obtido a partir de uma tabela deste género, mas em que as probabilidades, as probabilidades são do jogador para o qual nós queremos obter as probabilidades de jogo, neste caso a ArtFlight, mas os payoffs não são desse jogador, são do outro jogador. Neste caso da safe build. Então como é que nós fazemos? Vamos olhar para aqui. Portanto, estamos perante uma situação em que a ArtFlight vai jogar com probabilidade P, com probabilidade P não expande, ou com probabilidade 1-P expande. Depois já vamos calcular o valor desse P e desse 1-P. Para já sabemos que ela não vai expandir com uma probabilidade P, ou expande com uma probabilidade 1-P. Ok, tendo em atenção isso, se a safe build não expandir, o que é que lhe acontece? Quando a ArtFlight não expande, e a safe build não expande também, ela recebe um payoff de 10. Está aqui. Não expande, não expande, payoff de 10 para a safe build. Estamos a falar do payoff para o jogador de coluna, portanto, para a safe build. Quando a ArtFlight expande, e a safe build não expande, portanto, estamos nessa situação, ArtFlight expande, safe build não expande, estamos neste cenário, portanto, este canto inferior. Neste cenário, quanto é que a safe build recebe? 15. Ok, então pomos 15 aqui. Vamos então, e vamos terminar ainda esta coluna toda, portanto, o que é que acontece? Vamos analisar o que é que isto significa, este 10 e este 15. Portanto, sabemos que, quando a ArtFlight não expande, e a safe build não expande, a safe build tem uma cota de mercado prevista de 10. Quando a ArtFlight expande, e a safe build não expande, a safe build tem uma cota de mercado prevista de 15. Portanto, aqui a safe build tem uma cota de mercado prevista de 10, e aqui de 15. Mas há aqui uma questão. Este 10, ela vai receber 10 com que probabilidade? No caso de escolher não expandir, se ela for para esta estratégia pura, diz assim, a safe build escolhe esta estratégia pura, não vai expandir. Então o que é que ela pode esperar? Pode esperar receber 10, ter uma cota de mercado de 10, com que probabilidade? P. Ou ter uma cota de mercado de 15, 15% neste caso, com probabilidade 1 menos P. P. Portanto, ela vai ter um payoff de 10 com probabilidade de P, ou um payoff de 15 com probabilidade 1 menos P. Então a questão que se coloca, isto é como um bilhete de apostas. O bilhete de apostas, se ela não expandir, vai estar aqui exposta a uma aleatoriedade do ponto de vista estratégico. Ou a ArtFlight vai expandir com uma probabilidade de P, ou não expandir com uma probabilidade de P, ou expandir com uma probabilidade 1 menos P. Ora, se expandir com uma probabilidade, portanto, ela vai receber então a safe build, se for para este, se escolher esta alternativa, vai ter um payoff de 10 com probabilidade de P, ou de 15 com probabilidade 1 menos P, a safe build. Portanto, a safe build aqui, não expandindo, tem um payoff de 10 com probabilidade de P, ou de 15 com probabilidade 1 menos P. Então a questão que se coloca é qual é que é o payoff esperado, como é que nós calculamos o payoff esperado. Porque isso foi definido por Von Neumann e Morgenstern no Theory of Games and Economic Behavior, cada agente escolhe, cada jogador escolhe a alternativa estratégica que lhe conduz ao maior payoff esperado. Portanto, isso implica combinações com probabilidades. Ok, então, sendo assim, como é que nós calculamos o payoff esperado? Fazemos uma média ponderada, ou seja, multiplicamos o payoff pela probabilidade correspondente. Então a safe build, se escolher esta estratégia pura, se ela não expandir, vai receber este payoff com probabilidade de P, portanto multiplicamos o 10 pelo P, e somamos o quê? 15 multiplicado pela probabilidade correspondente, 15 vezes 1 menos P. Ora, este é o payoff esperado dela se não expandir. E se expandir, vamos ver. Ora, quando ela expande, e a art flight não expande, quando a art flight não expande e a safe build expande, em que cenário é que estamos? Vamos ver. Art flight não expande, safe build expande, estamos no cenário em que a safe build recebe 20. Estamos no cenário em que a safe build recebe 20. Portanto, quando a safe build opta por expandir. Portanto, escolhe esta estratégia pura. Recebe 20, quando a art flight não expande. Ok, então vamos pôr aqui 20. E ela recebe, e quando a safe build expande e a art flight expande. Ora, isso aí estamos, safe build expande, art flight expande, estamos neste último cenário em que a safe build recebe 12. Ora, se a safe build optar por expandir, vai receber 20. E, portanto, se escolher esta estratégia pura, ela vai receber 20 com probabilidade P, ou 12 com probabilidade 1 menos P. Portanto, a safe build, se a art flight jogar com uma, escolher com uma probabilidade de não expandir, ou com outra probabilidade de expandir, temos aqui alguma aleatoriedade. Aquilo que acontece é que a safe build vai ter um valor esperado no caso de não expandir, se escolher esta estratégia pura, e outro valor esperado, outro payoff esperado, no caso de expandir, de escolher esta segunda estratégia pura. Ora, no caso da primeira estratégia pura, o payoff esperado é 10 com probabilidade P, mais 15 com probabilidade 1 menos P. 10 vezes P, mais 15 vezes 1 menos P. E, no caso dela expandir, o que é que acontece? Recebe 20 com probabilidade P, mais 12 com probabilidade 1 menos P. A safe build. Então, a questão que se coloca é, como é que nós chegamos então às probabilidades de equilíbrio? Vamos ter de ver para que valores de probabilidade é que a safe build está indiferente entre não expandir ou expandir. Portanto, se fizermos isto, nós chegamos às probabilidades de equilíbrio. Ou seja, são as probabilidades que tornam o outro, que fazem com que o outro jogador não tenha a certeza para onde é que há de ir em termos de estratégias puras. Não tem mais vantagem em ir para uma em detrimento da outra. Temos de calcular, no fundo, o ponto de indiferença para estes payoff esperados. Portanto, em que a safe build não sabe se há de expandir ou de não expandir. Então, é isso que nós temos de fazer. Portanto, o payoff esperado, quando a safe build, o cálculo das probabilidades de equilíbrio para a hard flight, são calculadas a partir dos payoffs esperados da safe build. O cálculo das probabilidades de equilíbrio da hard flight, são calculados a partir dos payoffs esperados da safe build, do outro jogador, portanto, do jogador coluna. Isto funciona para qualquer jogo. Portanto, para o jogador linha, o cálculo das probabilidades de equilíbrio são calculados em função dos payoffs esperados para cada estratégia pura do jogador coluna. Portanto, do outro jogador. Já vamos ver isto também no caso das probabilidades para a safe build. Então, calculamos as probabilidades de equilíbrio para a hard flight. Temos de ver o valor esperado para a safe build de não expandir e o valor esperado para a safe build de expandir. Como é que fazemos isso? Fazemos, então, já vimos quais eram os payoffs esperados. 10P mais 15 vezes 1 menos P. 10 vezes P mais 15 vezes 1 menos P. Era no caso de não expandir. Era o payoff esperado. E o payoff, expomos este Ezinho, significa valor esperado deste cenário. Vamos entre parênteses retos o nome do cenário. Safe build de não expandir. Ora, o valor esperado para a safe build de não expandir, o payoff esperado para a safe build de não expandir, é 10 vezes P mais 15 vezes 1 menos P. É isso que nós temos aqui. E o valor esperado para a safe build, no caso da safe build, escolher a alternativa em que expande. Era 20 vezes P mais 12 vezes 1 menos P. 20 vezes P mais 12 vezes 1 menos P. Era isso que nós temos aqui. Ora, aplicando aqui a propriedade distributiva, temos 15 vezes 1 e aqui 15 vezes menos P. Portanto, fica 10P mais 15 menos 15P. Aplicamos aqui a propriedade distributiva. Podemos simplificar isto. Portanto, 10 menos 15 fica menos 5. Então, fica 15 menos 5P. É o payoff esperado, simplificando, no caso da safe build, não expandir. O payoff esperado para a safe build. E no caso da safe build expandir, se a art flight escolhe com probabilidade P o não expandir, portanto, ela recebia 20. Se a art flight escolhe com probabilidade 1 menos P o expandir, ela recebia o payoff doce. Portanto, não expande com probabilidade P, expande com probabilidade 1 menos P. Safe build recebe 20 com probabilidade P ou 12 com probabilidade 1 menos P. Era isto que nós tínhamos. 20 vezes P mais 12 vezes 1 menos P. Aplicando a propriedade distributiva. Safe build fica aqui 12 menos 12P. Simplificando, ora, 20P menos 12P fica 8P. Fica 12 mais 8P. Ok, já temos o quanto é que a safe build, qual é o payoff esperado para a safe build escolher a estratégia pura de não expandir? E qual é o payoff esperado para a safe build escolher a estratégia de expandir? A estratégia pura de expandir. Ora, as probabilidades de equilíbrio para a art flight são obtidas igualando os payoffs esperados para o outro jogador. Ou seja, estamos a calcular o ponto de indiferença para a safe build a partir das probabilidades da art flight. Portanto, e então o que é que nós temos? Temos os dois payoffs esperados têm de ser iguais. Ou seja, o 12 mais 8P tem de ser igual ao 15 menos 5P. É o que nós pusemos aqui. 12 mais 8P. Eu penso que isto está ao contrário. Não expande. Igual a expande. Tanto faz, portanto, um igual ao outro. Mas vamos pôr isto pela ordem, portanto, com o que está ali em cima. O valor esperado de não expandir, que é o payoffs esperado para a safe build quando não expande, estando a art flight a aleatorizar as escolhas, é 15 menos 15P, menos 5P, 15 menos 5P, o payoffs esperado para a safe build não expandir, payoffs esperado para a safe build não expandir, 15 menos 5P, 15 menos 5P. E no caso da safe build expandir é 12 mais 8P. No caso da safe build expandir é 12 mais 8P. Ora, o ponto de indiferença aqui é aquele que iguala estes dois payoffs esperados. Trabalhando esta equação, dá P igual a 3 trezeavos. Ora, se P igual a 3 trezeavos, 1 menos P igual a 1 menos 3 trezeavos, o que corresponderia a 10 trezeavos. Ora bem, então, reparem-se, se somarmos as duas dá 13 avos, dá 1. Portanto, então temos já as probabilidades de equilíbrio calculadas para a art flight, a partir do ponto de indiferença para a safe build. Ou seja, em equilíbrio, as probabilidades de equilíbrio deste jogo para a art flight corresponderia a art flight não expandir com probabilidade 3 em 13, não expandir com probabilidade 3 em 13, ou expandir com probabilidade 10 em 13. Portanto, a probabilidade é maior para ela expandir. Portanto, é uma probabilidade superior de expandir do que de não expandir. Ora bem, vamos ver então para a safe build. Ora, se repararmos, a safe build, portanto, vamos fazer a mesma análise, mas do ponto de vista da safe build. Ok. Neste caso, o que é que acontece? Vou pôr aqui a azul, os pay-offs da... Portanto, aqui temos de trabalhar com os pay-offs do outro jogador, da art flight, e com a relação entre a estratégia mista da safe build e as estratégias puras da art flight. Portanto, exatamente como fizemos para... Agora, vamos fazer o mesmo agora para a safe build. Portanto, no caso da safe build, não escolher nenhuma das estratégias puras, e já vimos que no caso da art flight, ali autorizar as estratégias dela, portanto, trabalharmos com probabilidades para as estratégias da art flight, se tivermos aquelas estratégias, estas probabilidades de equilíbrio. Portanto, quando a art flight escolhe com uma probabilidade de 3 em 13, não expandir, ou de 10 em 13 expandir, a safe build aqui tem... fica indiferente entre não expandir ou expandir, e podíamos calcular diretamente... Portanto, podíamos fazer mesmo este cálculo, 3 trezeavos vezes o 10, e os 10 trezeavos vezes o 15, e aqui utilizar estas mesmas probabilidades, e veríamos que o payoff esperado era exatamente o mesmo. Portanto, entre não expandir ou expandir, a safe build estaria indiferente. Ora, vamos agora calcular as probabilidades de equilíbrio, mas para a safe build, não para a art flight, mas para a safe build. Temos então a segunda tabela aqui, este segundo quadro. No caso em que a safe build não expande com probabilidade Q, ou expande com probabilidade 1 menos Q, e estando indiferente entre as estratégias puras, vale mais aleatorizar, portanto, no fundo é essa a ideia. Portanto, se a safe build não expande com probabilidade Q, ou expande com probabilidade 1 menos Q, estamos a utilizar outra letra para as probabilidades da safe build. Uma vez mais, essas probabilidades somam 1, vamos ver quais é que são os payoffs. Ora, quando a safe build não expande, se a art flight, e estes payoffs, são os payoffs da art flight, ali eram os payoffs, na primeira eram os payoffs da safe build, aqui são os payoffs da art flight, portanto, probabilidades da art flight, payoffs da safe build, aqui as probabilidades são da safe build, e os payoffs são da art flight. Ok, então vamos ver. Se a safe build escolher não expandir com probabilidade Q, ou expandir com probabilidade 1 menos Q, quando a art flight escolhe a estratégia pura de não expandir, o que é que acontece? Portanto, estamos no cenário não expande, não expande, vamos ver qual é o payoff para a art flight. Ora, não expande, não expande, estamos neste primeiro quadrante. O payoff para a art flight, neste caso, é de 10, então pomos ali 10. Ok. Continuando no caso em que a art flight não expande, quando a safe build expande, estamos em que quadrante? Ora, art flight não expande, estamos na primeira linha, safe build expande, estamos na segunda coluna, portanto, quando a safe build expande, sendo o jogador coluna, aqui estamos na segunda coluna, o payoff correspondente para a art flight é de quanto? Quando a art flight não expande, safe build expande, portanto, safe build expande, art flight não expande, estamos neste quadrante, aqui de cima. Portanto, e nesse quadrante de cima, art flight não expande, safe build expande, temos um payoff de 15, e é o payoff que nós pomos aqui, 15. Ok. E payoff seguinte, portanto, vamos à outra estratégia pura. Na outra estratégia pura, o que é que acontece? Se a safe build não expande, se a safe build não expande, estamos nesta coluna, não, se a art flight expande, estamos na segunda linha, portanto, quando a art flight expande, se a safe build não expande, ora, estamos nos casos em que é, considerando a estratégia pura, em que a art flight expande, portanto, é a segunda linha, se a art flight for para esta estratégia, quando a safe build não expande, portanto, é a art flight expande, ora, art flight expande, safe build não expande, temos aqui 20. Ok? Vamos aqui 20. Art flight expande, art flight expande, safe build não expande, safe build não expande, art flight expande, 20. Ok. No caso em que ambas expandem, no caso em que ambas expandem, o payoff para a art flight é de 12. Então, pôs aqui o payoff para a art flight de 12. Ora bem, fazendo então, temos 10 vezes, portanto, o que é que acontece a art flight? Se a safe build não expande, com probabilidade Q, quando a art, se a art flight, vamos pensar assim, a art flight escolhe a estratégia pura de não expandir. Se ela escolhe a estratégia pura de não expandir, quando a safe build não expande, ela vai receber um payoff de 10 com probabilidade Q. Ou um payoff, é alternativa, se a safe build expandir com probabilidade 1 menos Q, ela vai receber um payoff de 15, não expandindo. Portanto, quando a art flight não expande, recebe 10 com probabilidade Q, ou 15 com probabilidade 1 menos Q. Calculando o valor esperado, ficamos com 10 vezes Q, ficamos com 10 vezes Q, mais 15 vezes 1 menos Q. No caso da art flight expandir, o que é que acontece? Se a art flight escolher a opção de estratégia pura de expandir, vai receber 20 com probabilidade Q, ou 12 com probabilidade 1 menos Q. Calculando o valor esperado, temos 20 vezes Q, mais 12 vezes 1 menos Q. Ora bem, se repararmos, tinham o mesmo perfil do que aqueles. Portanto, 10Q, ali era 10P, porque era o payoff da art flight, aqui é 10Q, mais 15 vezes 1 menos Q, mais 15 vezes 1 menos Q, 20Q, mais 12 vezes 1 menos Q, 20P, mais 12 vezes 1 menos Q. Portanto, no caso, nem sempre é assim, mas neste caso, o perfil de valores esperados é igual, é só se foi só uma substituição de uma incógnita por outra. Ora, sendo assim, a equação vai dar o mesmo resultado. Portanto, se fizéssemos o, a igualássemos estes dois valores esperados, íamos obter exatamente os mesmos valores, neste caso, para as probabilidades da safe build, portanto, que é de jogo, probabilidades de jogo da safe build. Portanto, igualando os payoffs esperados, calculando o ponto de indiferença para art flight. Portanto, sendo assim, nós já não precisamos, portanto, tendo aqui, então, exatamente a mesma equação, foi só mudar o nome da incógnita, o resultado seria o mesmo nome, vamos estar a calcular outra vez a mesma coisa, portanto, já sabemos que o Q vai ser, ou seja, a probabilidade de não expandir Q vai ser de 3 em 13, e de expandir vai ser de 10 em 13, também para este caso. Então, temos o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, que tem a seguinte estrutura, art flight não expande com probabilidade de 3 em 13, ou expande com probabilidade de 10 em 13. A safe build não expande com probabilidade de 3 em 13, ou expande com probabilidade de 10 em 13. Portanto, temos, então, as probabilidades previstas em equilíbrio, portanto, as probabilidades de equilíbrio, para cada jogador, já estão previstas, portanto, obtidas a partir da matriz de payoffs original. Sendo assim, podemos utilizar estas probabilidades para calcular probabilidades associadas a cada um dos cenários. Vamos, então, sistematizar os cenários e ver as probabilidades. Nestes cenários, por uma questão de economia de espaço, pusemos, o primeiro, a primeira escolha é para a art flight, a segunda escolha é para a safe build. Portanto, art flight não expande, safe build não expande. Ora bem, cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Portanto, art flight não expande, nos cenários em que art flight não expande, como é que nós calculamos as probabilidades dos cenários? Dado que cada jogador está a decidir independentemente do outro, não sabendo quais é que são as escolhas, qual é que é a escolha estratégica do outro, não tem essa informação estratégica. Portanto, se está a escolher no escuro, aquilo que acontece é que temos, as probabilidades são independentes, logo podemos multiplicá-las. É como lançar duas moedas ao ar. Então, como é que nós fazemos? Ou dois lançamentos sequenciais de uma moeda, ou lançar duas moedas ao ar? É o equivalente a isso. Então, como é que nós construímos as probabilidades dos cenários? Podemos construir um quadro deste género. Temos os quatro cenários. Art flight não expande, safe build não expande. Portanto, a primeira escolha estratégica é para a art flight, segunda para a safe build. Estamos a pôr essa ordem. Exatamente a ordem, porque temos estado a trabalhar de início, portanto, era art flight não expande, safe build expande. Portanto, nos cenários originais, era art flight, safe build. Simplificámos aqui, portanto, já sabemos que a primeira escolha estratégica é da art flight, a segunda é da safe build. Ora bem, então vamos ver. Nos casos em que a art flight não expande, temos de pôr, portanto, temos dois cenários em que a art flight não expande. E temos dois cenários em que a art flight expande. Então, nas probabilidades, nesta coluna que diz probabilidade art flight, e temos outra para a probabilidade de safe build, vamos ter de pôr as probabilidades correspondentes. Então, vamos ver. Nos casos em que não expande, é o cenário 1, o cenário 2, a probabilidade, já sei que a probabilidade de escolha de art flight, de não expandir, é de 3 em 13. Não expande com probabilidade de 3 em 13. Portanto, ponho aqui a probabilidade de equilíbrio correspondente, 3 em 13, 3 em 13, porque nestes dois cenários, são os dois cenários em que a art flight não expande. E nos dois cenários em que a art flight expande, que é o C3 e o C4, aí ponho a probabilidade correspondente de escolha da art flight, ou seja, dado que a art flight expande com probabilidade de 10 em 13, ponho 10 em 13 nesses dois cenários. Expande, expande, cenário 3, art flight expande, cenário 4, art flight expande, tem aqui as probabilidades correspondentes. Ok, já está, já tenho estas probabilidades, agora a questão, vamos ver do ponto de vista da safe build, do ponto de vista da safe build, a probabilidade de não, portanto, quais é que são os cenários em que ela não expande? Ora, é o C1 e o C3, mas nestes cenários a safe build não expande. Ora, dado que é neste cenário que a safe build não expande, e neste cenário que a safe build não expande, eu vou pôr 3 em 13 aqui e 3 em 13, porque é a probabilidade da safe build não expandir. Naqueles dois cenários a safe build não expande. E nos cenários em que a safe build expande, é o C2 e o C4, vou pôr a probabilidade correspondente dela escolher essa alternativa de expandir. É 10 em 13 e 10 em 13. Ora, multiplicando, como é que eu obtenho então as probabilidades dos cenários? Multiplico as duas probabilidades. esta fica 3 em 13 vezes 3 em 13, e dá-me uma probabilidade de cenário de 9 em 169. Aqui dá 3 em 13 vezes 10 em 13, dá-me 30 sobre 169. 10 em 13 vezes 3 em 13, dá-me 30 sobre 169. 10 em 13 vezes 3 em 13, dá-me 100 sobre 169. Ora bem, há aqui uma questão que se coloca. Olhando, portanto, se somarmos estas probabilidades todas, dá 169 sobre 169, dá 1. Portanto, temos as probabilidades, as probabilidades têm sempre de somar 1, ou seja, 100%. Portanto, é a probabilidade, portanto, isto, as probabilidades finais associadas aos cenários, têm sempre de somar 1. Portanto, nesta coluna, probabilidade de cenário, tem de somar 1. Então, sendo assim, o que é que nós temos? Nós vamos ver, olhando para esta distribuição de probabilidades, é que se chama uma probabilidade conjunta, aquilo que nós vemos é que a probabilidade para o cenário, qual é o cenário mais provável? É o cenário 4. Olhando logo para aqui, vemos que o cenário 4 é o mais provável. E é o cenário, é o pior cenário possível para a Flash Gordon, que é ambas expandirem. Olhando para os outros dois cenários, aqui temos 30 em 169, no caso de uma delas expandir e a outra não. Portanto, uma expandir e a outra não é 30 em 169, são dois cenários em que isso ocorre, cada um deles com uma probabilidade de 30 em 169. E, finalmente, a probabilidade de nenhuma delas expandir, que era o melhor cenário para a Flash Gordon, é de 9 em 169. Ok. É o cenário menos provável. Então, vamos, temos estas probabilidades de equilíbrio. Vamos redigir isto em termos de informação relevante para a governance. Portanto, já temos, já seguimos o ciclo da intelligence, até a análise e produção. Agora vamos passar para as conclusões para a governance. Ok. Conclusões para a governance. O que é que nós temos? Vamos ver. O que é que nós podemos analisar aqui? O que é que é relevante para a governance? É relevante ver qual é que é a ameaça, é a grande questão, qual é que é a ameaça de entrada de novos concorrentes. Ora, ameaça em que cenários, e ora, ameaça de entradas de novos concorrentes, em que cenários é que entram novos concorrentes? No cenário 2, no cenário 3 e no cenário 4. Ora, sendo assim, é nestes cenários que ocorre a entrada de novos concorrentes, como é que, o que é que interessa aqui? É calcular a probabilidade de entrada. Portanto, qual é a probabilidade de entrada de novos concorrentes? Seja um concorrente, ou sejam os dois concorrentes, qual é a probabilidade de pelo menos uma destas empresas entrar na rota da flash corda? De pelo menos uma. Pelo menos uma significa cenário 2, uma entra e a outra não, cenário 3, uma entra e a outra não, e o cenário 4 em que ambas entram. Portanto, nestes cenários, pelo menos uma delas entra. Ora, somando as probabilidades destes cenários, ficava 160 sobre 169. Ora, 160 sobre 169 dá-me aproximadamente uma probabilidade, podíamos fornecer para a governance o rácio, 160 e 169. Agora, do ponto de vista de gestão, é sempre melhor expressar a coisa em termos de percentagem, porque as pessoas pensam melhor em termos de percentagem, dá um referencial visual melhor para a governance. Isso é a parte de como apresentar resultados à governance da empresa. E dá jeito a apresentar não múltiplas, muitas casas decimais, ou seja, 4 casas para a proporção, dá-me convertida em percentagem, portanto, se eu dividir 160 por 169, dá-me quanto? 0.9467. Ora, multiplicando isso por 100 fica 94.67%. Ora, isso, duas casas decimais para a probabilidade de expressar em percentagem, ou seja, 4 casas decimais na proporção, isto multiplicado por 100 fica duas casas decimais na percentagem, é bom em termos de orientação visual humana e perceber o que é que está aqui em jogo. Ok, então, porque muitas casas decimais, depois a dada altura, perde, portanto, em termos de foco. Ok, então existe uma probabilidade cerca de, como cerca de, porque é aproximadamente, não é exatamente igual, cerca de 94.67% de pelo menos uma das companhias entrar na rota da Flash Gordon, à luz da inteligência recolhida. Repara, isto é importante. Estas probabilidades são obtidas à luz da inteligência recolhida. Portanto, à luz das informações estratégicas recolhidas e da inteligência obtida, portanto, do conhecimento extraído. Assim, é que está correto. Portanto, à luz do conhecimento extraído, portanto, da inteligência obtida a partir das informações recolhidas. Portanto, as informações recolhidas permitiram-nos obter o quê? Aquilo que eram as cotas de mercado previstas. Portanto, é a função dessas cotas de mercado previstas para cada cenário que nós chegamos a estas probabilidades de equilíbrio. Sendo assim, portanto, é sempre probabilidades contingentes à inteligência obtida. Portanto, e isso depende da qualidade da inteligência obtida, claro. Portanto, existe uma probabilidade de cerca de 94.67%. Isto era o que a unidade de business intelligence deveria dizer à governance da Flash Gordon. A unidade de business intelligence da Flash Gordon. Dá uma avaliação de risco. Isso é importante. As probabilidades dão-me uma avaliação do risco associado num problema de risco. Neste caso, é o risco associado à entrada, tem que ver com a avaliação da ameaça de entrada de novas concorrentes. Eu tenho aqui uma probabilidade para a entrada de novas concorrentes. Em termos de cenarização desenvolvida. Existe uma probabilidade de cerca de 94.67% de pelo menos uma das companhias entrar na rota da Flash Gordon. Ora, isto já me dá uma probabilidade. Isto é uma probabilidade. Agora temos de olhar. É uma probabilidade de baixa, média ou elevada. Acrescentamos, o qualificamos aqui. O que é uma probabilidade elevada, neste caso muito elevada até, de entrada de novas concorrentes. Portanto, e a Flash Gordon já fica a saber que vai ter de contar com pelo menos uma destas concorrentes. Sendo que o cenário mais provável é aquele em que ambas entram. Cerca de 59.17%. Como é que nós chegámos a esse cenário? Vimos qual é que era o que tinha a probabilidade mais elevada. Dividimos 100 sobre 169 e obtemos 0.5917 aproximadamente. Multiplicando isto por 100 fica 59.17%. Porquê que é importante pôr o cenário mais provável? Que é para estarmos, ok, pelo menos uma delas entrar. Mas o que é que é mais provável? Entrar uma delas e não a outra? Qual é que é o cenário aqui mais provável? O cenário mais provável é aquele em que ambas entram. Podia ser, por exemplo, o cenário mais provável, a Flash Gordon entrar, mas a... Não, Flash Gordon. A Hard Flight entrar, mas a Safe Build não. Ou ao contrário. Mas, neste caso, o mais provável é aquele em que ambas entram. E este é o pior cenário possível. E a probabilidade dos piores cenários possíveis é sempre importante pôr. Portanto, mesmo que fosse o mais provável aquele em que a Hard Flight entrava e a Safe Build não entrava, punhamos esse, punhamos o mais provável, mas tínhamos de acrescentar depois. E o cenário em que ambas entram tem probabilidade de X, que é o pior cenário possível. Portanto, o worst case scenario é sempre importante pôr. Neste caso, o worst case scenario, que é de ambas entrarem, ambas as concorrentes entrarem, corresponde ao cenário mais provável, o que ainda é pior. Pronto, é bom em termos de redução do discurso, mas é a pior situação para a Flash Gordon. Portanto, é aquele em que ambas entram. Ok. Então temos a análise feita. Agora, vamos, pronto. E era... E terminava aqui. Agora vamos pensar assim. Acaba de chegar uma nova informação. A companhia ArtFlight decidiu adiar a decisão para depois da companhia... Aqui é a companhia. Para depois da companhia SafeBuild anunciar a sua decisão. Em que é que muda a nossa análise? Ok. Aqui temos uma questão. A ArtFlight já não vai decidir antes de SafeBuild. Ela vai decidir já conhecendo a decisão da SafeBuild. Ok. Neste caso, a nossa análise muda. O que é que acontece aqui? Já temos de pensar quem é que vai jogar em primeiro lugar e passamos de uma matriz de jogo para uma árvore de decisão. Portanto, aqui mudaram as informações estratégicas quer para a Flash Gordon, neste caso já sabe que a ArtFlight decidiu adiar a decisão, quer para as duas empresas envolvidas, para os dois jogadores, porque neste caso a ArtFlight já vai decidir com informações estratégicas acerca do que é que a SafeBuild decidiu fazer. Vamos ver então. Temos aqui a matriz de jogo original. Agora, temos de ver qual é que é o jogador numa árvore de decisão construída. A partir da matriz de jogo, temos de ver qual é o jogador que joga em primeiro lugar. Ora, neste caso, joga em primeiro lugar a SafeBuild. Porquê? Porque a ArtFlight decidiu adiar a sua decisão, portanto vai jogar depois da SafeBuild. Ora, a SafeBuild, ou não expande, ou expande. São os dois ramos possíveis. A ArtFlight, por seu turno, também ou não expande, ou expande. Portanto, no ramo em que a SafeBuild expande, no ramo em que a SafeBuild não expande, há dois ramos possíveis para a ArtFlight não expandir ou expandir. No ramo em que a SafeBuild expande, há dois ramos também possíveis para a ArtFlight ou não expandir ou expandir. Ok. Vamos atribuir agora as probabilidades, portanto, os payoffs. Os payoffs, o primeiro payoff, agora, não é... Aqui na matriz de jogo, o primeiro payoff é para o jogador linha. O segundo é para o jogador coluna. Agora, aqui vai mudar a coisa. O primeiro payoff vai ser para o jogador a jogar em primeiro lugar, e o segundo payoff para o jogador a jogar em segundo lugar. Ok. Então, vamos ver... Vamos trabalhar aqui os payoffs com o código de cores que tínhamos definido. Portanto, para a ArtFlight fica os payoffs em azul. Vou pôr aqui em azul. Para se ver bem o que é que acontece aqui. Vou pôr azul. Os payoffs... Deixem-me pôr um azul mais... Vou pôr um azul mais... Mais visível. Ok. Vai este aqui. Ok. Vai, dos melhores. Está próximo do preto. Vamos pôr outra cor. Verde. Não. Não descenta, está bem. Deixa-me pôr aqui um azul. Um outro azul. E um bocadinho mais... Ok. Assim está melhor. Ok. Já temos um azul. Azul para a ArtFlight. E vamos pôr a Bold. ArtFlight. ArtFlight. E ArtFlight. Portanto, temos a azul. E a vermelha o payoff da SafeBuild. Também vou pôr a Bold. Ok. Vermelho. Vermelho. Vermelho aqui. Vermelho aqui. E aqui o azul. Falta-me o azul também aqui. Ok. Portanto. Aqui tínhamos para o jogador linha. Portanto, para a ArtFlight. Era o payoff que vinha em primeiro lugar. Agora, como a ArtFlight vai jogar em segundo lugar. O payoff que vem em primeiro lugar. não vai ser o da ArtFlight. Não vai ser o da ArtFlight. Vai ser o da SafeBuild. Porque é a ArtFlight que joga em segundo lugar. Então, aqui vou ter de pôr os payoffs da ArtFlight. O que é que acontece? Não expande. Não expande. Ora, está neste quadrante. Não expande. Não expande. O payoff é 10-10. Portanto, aqui é certinho 10-10. Está igual. Vou pôr, então, a azul ArtFlight. E a SafeBuild é o payoff que vem em primeiro lugar. Portanto, vamos pôr aqui a vermelho. Se fosse a ArtFlight a escolher em primeiro lugar, mantinha-se a ordem dos payoffs. Aqui, como é a ArtFlight a escolher em segundo lugar, vamos ter de inverter a ordem dos payoffs. Porque aquilo que era o jogador linha, que tinha o payoff expresso em primeiro lugar, vai passar a jogar em segundo lugar na árvore de decisão. Logo, temos de alterar a ordem dos payoffs. Ora bem, temos então 10 para a SafeBuild, 10 para a ArtFlight. No cenário em que a SafeBuild não expande e a ArtFlight expande, ora, vamos ver. SafeBuild não expande é a primeira coluna. A ArtFlight expande é a segunda linha. Ora, temos o segundo payoff. É o da ArtFlight, 20. Vamos pôr então ali o 20. Temos ali o 20. E o primeiro payoff é o da SafeBuild, que é 15. Temos aqui o 15. E está. Portanto, a seguir, SafeBuild expande, estamos na segunda coluna. ArtFlight não expande, estamos aqui, neste quadrante. SafeBuild expande, ArtFlight não expande. O primeiro payoff vai para a SafeBuild, portanto vai ser 20.15. Ora, 20. Trocamos a ordem dos payoffs. 20.15. 15.15 para a SafeBuild, 20 para a SafeBuild, 15 para a ArtFlight. E temos a ordem. Ok. Isto põe o nosso código de cores. Agora, finalmente, o último cenário, em que ambas expandem, portanto, SafeBuild expande, ArtFlight expande. Temos 12.12, portanto, não, já, neste caso, vamos, portanto, é 12.12. É só escrever 12.12. Aqui a questão da ordem, como são iguais, fica sempre, fica o 12.12. Ok. Claro que primeiro está o payoff da SafeBuild e depois o payoff da ArtFlight. Agora, como é que nós fazemos a escolha estratégica? Portanto, eu vou aplicar aqui, basicamente, vamos aplicar o método de poda dos ramos. Nestes diapositivos está o método aplicado, em que vamos cortando os ramos. Sequencialmente, eu vou aplicar, vou aqui ilustrar ao vivo, em termos de, vou cortando os ramos diretamente aqui no próprio vídeo. Portanto, e vamos aplicar o método de poda dos ramos para chegar à solução final de jogo. Ora bem, começamos a trabalhar do fim para o princípio, ou seja, das escolhas da ArtFlight para trás. A SafeBuild sabe que a ArtFlight só vai anunciar a sua decisão posteriormente à data prevista da SafeBuild para anunciar a sua decisão de entrar, de expandir ou não expandir para a nova rota de jogo, de voo. Portanto, nesse sentido, temos assim a seguinte situação. A SafeBuild, a ArtFlight. No caso da ArtFlight, vamos começar pela análise do fim para o princípio. E é sempre assim que aplicamos o método de poda dos ramos. Se a SafeBuild não expandir, a ArtFlight pode não expandir ou expandir. Vamos ver o que é que é melhor para a ArtFlight fazer. Ora, o segundo payoff é o payoff do jogador que joga em segundo lugar. Estamos a analisar primeiro na perspectiva do jogador que joga em segundo lugar. Portanto, neste caso, aquilo que acontece é que se não expandir, se estiver neste ramo em que a SafeBuild não expande, se ela não expandir, recebe 20. Se não expandir, recebe 10. Se expandir, recebe 20. É preferível para ela expandir, recebe 20. Então, vai-se cortar o ramo em que ela não expande. Portanto, este ramo desaparece. Ok. Já desapareceu o ramo. No caso, porque nunca vai ser escolhido. No caso da SafeBuild expandir, existem duas escolhas alternativas para a ArtFlight. Ou não expande, ou expande também. Se expandir, recebe 12. Ou seja, a cota de mercado prevista é 12%. No caso de não expandir, a cota de mercado prevista é de 15%. Ora bem, nesse sentido, aquilo que acontece vai ser eliminado. Ela vai escolher aquilo que lhe maximiza ao payoff. Portanto, se estiver no ramo em que a SafeBuild expande, entre não expandir ou expandir, é melhor não expandir. Portanto, é aquilo que conduz ao payoff esperado mais elevado. Então, vamos cortar este ramo. E, importante, isto é a análise realizada pelos analistas de intelligence da Flash Gordon. Estão a aplicar esta análise para verem o que é que cada um dos jogadores vai fazer. Ora, o que é que acontece aqui? Já fizemos a análise do ponto de vista do segundo jogador. Agora, vamos andar para trás. Portanto, andámos do fim para o princípio. Agora, vamos analisar quais é que são as escolhas do primeiro jogador. Ora, o primeiro jogador, que vai jogar já sabendo o que é que... Já sabendo o que o outro vai esperar, o que é que acontece? Se ela não expandir, se a SafeBuild não expandir, o que é que se prevê que aconteça? Prevê-se que a SafeBuild, aqui já sabendo que a ArtFlight vai expandir, a previsão é de um payoff de 15. Ou seja, se não expandir, o que é que acontece neste jogador? Se este jogador não expande, já sabe que o outro vai expandir e já sabe que vai receber um payoff de 15. No caso de expandir, já sabe que o outro jogador não vai expandir e, neste caso, o payoff previsto é de 20. Ora, o que é que é mais vantajoso? Ora, e o payoff previsto, agora estamos a trabalhar com o payoff do primeiro jogador. Portanto, o jogador que joga em primeiro lugar, ora, entre não expandir e receber 15, sabendo que já que vai receber 15, ou expandir e sabendo que vai receber 10, é preferível para ela expandir. Ora, o que é que acontece? Então, a SafeBuild nunca vai jogar, a não expansão vai jogando em primeiro lugar, vai expandir, a outra não vai expandir e o payoff é de 20 para a primeira, de 15 para a segunda. Ora bem, temos a solução final do jogo. Não expande, não expande. Então, a previsão, vamos voltar à previsão dos analistas de intelligence da Flash Gordon. Qual é a previsão deles? Faça esta nova informação de que a Art of Light vai adiar a sua decisão, prevê-se, neste caso, faça as informações disponíveis e cotas de mercado previstas na análise, na nossa análise de mercado, no nosso estudo de mercado, faça as cotas de mercado previstas. O que é que nós, enquanto analistas de intelligence da Flash Gordon, prevemos é que a SafeBuild expanda e a Art of Light não expanda, o que indica que faça os payoffs obtidos a partir da análise de intelligence e ao dado novo de que a Art of Light irá apenas decidir posteriormente à SafeBuild, a Flash Gordon pode esperar, faça isto, concorrência da SafeBuild, mas não da Art of Light. Portanto, de um deles, mas não da outra, e neste caso é da SafeBuild. Portanto, agora os esforços de análise vão ter de se situar principalmente no nível da ameaça que a SafeBuild traz para a Flash Gordon. E esta foi a análise final. E temos, então, cobrimos com este webinar todas as fases, desde jogo, isto é aquilo que se chama um jogo sequencial. Aqui temos um jogo sequencial. Passámos de um jogo simultâneo, que era quando tínhamos a matriz de jogo. O jogo simultâneo corresponde a quê? Nenhum dos jogadores sabe o que é que o outro vai escolher. Portanto, não há um a jogar em primeiro lugar e o outro a jogar em segundo. Jogo sequencial. Já há um jogador que joga em primeiro lugar, outros que joga em segundo. E vimos também as estratégias mistas e como implementar as estratégias mistas para análise de probabilidade de cenários e como aplicar, neste caso, a teoria dos jogos numa análise de cenários previsional na avaliação da ameaça de entrada de novos concorrentes. Portanto, um problema de análise estratégica. Portanto, isto termina este webinar. Outros seguirão em torno da teoria dos jogos, trabalhando mais conceitos, incluindo dominância estratégica e outros exemplos de aplicação da teoria dos jogos. Portanto, por hoje ficamos... Obrigado.